Olá, meus amigos e minhas amigas. Para você que ainda não me conhece, permita-me identificar. Eu sou radialista, jornalista e compositor Geraldo Belo e falo daqui, da cidade de Solânia, no interior da Paraíba. É que aqui na nossa região está circulando uma informação das mais pertinentes e das mais aplaudidas. No próximo dia 30 de abril, das 14h às 17h, o cantor e compositor Nininho Tomás está dando vez e colocando suas digitais num grande espetáculo Sol da Caatinga, lá no Tonton Jazz, na Alameda Pamari 55, em Moema, que fica ao lado da estação do metrô Eucalipto e do shopping Ibirapuera. Por isso estamos convidando você, para no dia 30 de abril, fazer esse presente, esse grande espetáculo, onde Nininho Tomás vai dar uma cultura e a tradição da nossa terra. Para você, para Nininho Tomás e para todos que nos escutam e nos veem, eu tiro o chapéu. Abraços a vocês!